O que é isso? Não pode ficar zoada, porque a minha filha está dormindo! Ah, desculpa! Ai meu Deus do céu, eu vou ficar dormindo de novo. E aí... Que bonitinho! Ai, todo mundo já dormiu. Fica aqui, né? Tá bom? Fica bom? É 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 bom? Eu vou dormir, ela jogou com a minha espinha Filha, você não era por ter feito isso A minha filha está dormindo Hum Não pode fazer isso, filha Para, filha Para, filha Eu vou te dar seu mamar por causa que você acordou minha outra filha Filha, filha Para, filha Não adianta você andar aqui no meu colinho Tu mostrou? Olha, não está nem perfeito Ai A outra cortou agora Ai, meu Deus do céu Ai, não aguento mais isso A outra cortou Meu Deus do céu Como é difícil cuidar de um pedido Filha 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 Não pode não Escondido Eu estou te vendo Dormir de novo O que é, filha? Tem que brincar, tem que brincar Não estou cansada Eu tenho que dormir Quer caneta, quer caneta Filha Vamos, filha Filha Bolonar Vou senator Ficar Filha 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 Ganh Fica! 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 Você fez isso, filha? Vou ter que arrumar isso tudo, filha! Eu tô cansada! Não aguento mais, filha! Ai, desisto! Ela também acordou! Vou botar pras duas dormirem! Então foi isso, gente! Então dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Vou botar junto com elas também!